Tudo. Pai, se a coisa chegou nesse ponto, o problema é seu. Eu sei, pode ser, pode ser. Mas eu estou pedindo um tempo. Um tempo e logo, logo vai estar tudo resolvido. Olha, isso não é um pedido. Isso é uma ordem. Tá bom, você pode até me obrigar a ser irmã dessa garota. Só que você não vai me obrigar a gostar disso, entendeu? Eu também não gosto disso. Mas um tempo, Demora. Até o processo é arquivado. Depois eu me livro da Angelina. E me livro também da Beatriz. Aí, galera, a parte mais maneira, a parte mais maneira do filme é aquela parte que o outro falava assim, Pô, tá aí. Irmão, o negócio é o seguinte, olha só. O que é que eu lhe, galera? Que caras são essas? Ai, você ainda pergunta, bodão. Daqui a pouco o Armando tá aí pra buscar a Luana. E aí? Que que a gente vai fazer? É, a maluquinha ainda vai queimar nosso filme do pai dela, hein? E aí? Adeus, mega empresário. Oi. Que que é, gente? Tô jurando por quê? Ô, Ana, até que fim você deu as cara, né? Ô, Ana, assim, onde foi que você se meteu? Eu posso até te contar, mas depois eu vou ter que te matar. Gente, deixa eu ir. Ih, porque eu tenho que vestir minha fantasia antes que o Curô achei que... Ah, não. Só faltava essa agora. A gente deve merecer. Eu não quero jogar essa coisinha e pronto! Débora, não seja egoísta. Ela só ocupa um cantinho. Eu não quero saber. O armário é meu. Eu não quero e pronto. Ô, Beatriz, se deixa, tá? No final das contas era melhor ter deixado tudo na mala mesmo. Não, não, não. De jeito nenhum. Você tem tanto direito quanto ela e vai ficar tão bem acomodada como ela. Eu quero ver, então. Débora. Débora! Experimenta colocar de novo pra você não ver em que história essas roupas vão ficar. Angelina, amanhã eu compro um armário novo pra você. Não se preocupa. Compre uma caixa de sapato porque cabe todas as coisas da coisinha e não ocupa espaço. Ô, licença. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Isso não tá certo, Luana. Ih! Que isso, gente. Vocês não dão claretas. Cadê a meninice? Eu não acredito que uma filha de um mega empresário pode andar do jeito que você saiu daqui. Amiga, de coração, se você quiser roupinhas melhores, você pode comprar comigo, tá? Olha, eu não sou obrigada a ser patricinha só porque eu tenho lá plata, tá? Não mesmo. Mas se você quiser ficar dando uma de louca, a gente não vai te recobertar não, tá? A não ser... A não ser o quê, Pedro? Cheguei. Preciso levar um vácuo contigo. Não liga pra Débora, não. Amanhã eu compro um armário, um gaveteiro pra você e a gente resolve tudo. Ah, não tem problema, não, Beatriz. Tem muito mais o que fazer do que dar bola pra esse chileque aí. Eu vou falar com o Félix. E você, Débora, você se comporta. Que, ó, tô de olho em você. Parece. Sabe que eu não entendo por que você tem que ser tão insuportável, hein? Não tem problema, não. A gente vai começar a dividir o quarto e você vai entender antes do que você imagina. Olha, Fernandinho, não é tudo, não. Máximo! É. É o máximo. É um depósito, né? Não, não, não. Aí é que você se engana. Isso aqui virou um depósito. Mas antigamente funcionava uma rádio com tratamento acústico e tudo, Fernandinho. Caraca, que legal. Nossa, que legal. Vem cá. Será que isso aqui ainda funciona? Ah, não sei. Mas pelo visto, apesar de uma guaribada, né? Tô tudo bem. Porque amanhã mesmo a gente vai até a sala do Adriano, vai falar com ele pra ver se ele libera uma verbinha aqui pra gente consertar a rádio, né? Tá razão, Fernandinho. Eu... Eu sabia que você ia gostar. É. Eu lembro que a gente... Eu lembro que a gente conversa sobre isso porque eu tô muito cansado, sabe? Não tem... Opa, opa. Nossa, que... Que escuridão, né? É... É... É impressionante como sempre fica escuro quando a gente tá junto, né? É... Ou... Ou será que... Que que é, gente? Que sempre dá um jeito de ficar sozinho no escuro. Ah... Ai... Ai, Fernandinho. Agora você me pegou. É, Tidi... É... Que engraçado e curioso, né? Que interessante essa coisa de escuro. Muito, muito. Pois é. É... É... Ai, ai, que que é isso? Desculpa, eu esqueci. Desculpa. Garota, deixa de ser ridículo sem maldade, sabia? Meu amor, a gente vai passar a noite inteira junto, tá? Ai, você me disse se foi maldade ou não. Por isso eu preciso de uma namoradinha burguesinha assim que nem você, entendeu? Meninão, olha bem pra minha cara. Vê se eu sou burguesinha. É... Você pode ter suas manhas aí, mas... É cheio da nota, né? Já dá pra impressionar a Patricinha. Pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer... Desfilar comigo na frente da Patricinha? Que tipo, a gente passe de mão dada, pã... E ai... Ela fica morrendo de ciúme? É isso? Isso, isso. Em troca eu bato um lelolá com a rapaziada pra ele passar o lado do seu pai. Mas ó... Não basta o nosso lado não, hein? Eu faço qualquer coisa pro Corona torrar minha paciência. Quer dizer que você topa? Então vai fazer o teatrinho comigo, dizer que tá namorando e pá... Ó... Eu levo maior fé que vai dar certo. Querido, a fé move montanhas... Mas eu prefiro dinamite. Bom... Vamos bombar. Bem... Você vai o quê? Me assassinar durante a noite? Que isso? Eu lá tenho cara de Freddy Krueger, por acaso? Olha só, Débora. Me poupe das tuas brincadeirinhas, tá? Você me dá licença que agora eu vou dormir. Isso, dorme. Descansa. Se for capaz. Irmãzinho. Eu não teria coragem de fazer nada.